Salve Maria! Salve José! Estou gravando esse vídeo novamente. A primeira vez eu postei ele ontem, dia 24 de junho. Só que depois que eu postei, começaram a avisar que ele tinha ficado completamente mudo, sem som. Então, eu vou gravar novamente. A gente sabe as batalhas que acontecem, ainda mais quando a gente se fala de um grande evento como a Quaresma de Santa Filomena, que a gente tem a graça de fazer pelo terceiro ano no Brasil. Essa quaresma, ela veio da Espanha, do ano de 1830. Então, olha só que grande graça que nós temos no Brasil, de continuar essa belíssima tradição. E nas outras duas quaresmas que nós tivemos aqui no Brasil, já tivemos muitos relatos, muitos testemunhos, muitas graças alcançadas. E agora temos a oportunidade de fazer uma nova e maravilhosa quaresma da Princesinha do Céu, para honrar Santa Filomena. É uma excelente maneira de nós passarmos 40 dias na Companhia de Santa Filomena. de durante esses 40 dias, nós vivermos mais a sua devoção. Aprender com as suas virtudes, com os seus exemplos, com o seu testemunho. É um momento de nós alcançarmos aquela grande graça que nós precisamos. Graça física, graça espiritual. Se você está precisando da conversão de algum familiar, conversão dos seus pais, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, peça para Santa Filomena. A graça que você estiver precisando, quiser crescer nas virtudes, na fé, na fortaleza, na pureza. Quantas virtudes tinha Santa Filomena? E como que ela gosta de ajudar os seus devotos? Quando alguém ia procurar o cura de ar, São João Maria Vianney, ele dizia, Ide a Santa Filomena. Essa frase era dele. Ide a Santa Filomena. São João Maria Vianney era consagrado a ela. Indicava a todos a sua devoção. E assim é. Tanto que foi uma revelação que a irmã Maria Luisa viu Nossa Senhora dizendo sobre Santa Filomena. A Filomena nada se nega. Sejam lhe concedidas todas as graças. E é isso que acontece com aqueles que procuram Santa Filomena. Ela concede todas as graças aos seus devotos. Faça essa experiência. Faça a experiência de viver 40 dias com Santa Filomena. Se você já for devoto dela, faça a experiência da quaresma. Se você ainda não for, esse é um chamado pra você. Santa Filomena escolhe os seus devotos. Então você está sendo convidado a fazer a quaresma. Passar 40 dias na companhia da princesinha do céu. É nisso que eu quero ensinar neste vídeo. Como fazer a quaresma de Santa Filomena. É muito fácil. É muito simples. Acessível a todos nós. Então vamos lá. O que precisa para a quaresma de Santa Filomena? Ela vai começar dia 1º de julho. E vai até dia 10 de agosto. São 40 dias. Como toda quaresma. Esses 40 dias então. 1º de julho. E é justamente no dia do preciosíssimo sangue de Jesus. Ela que derramou o seu sangue por amor a Jesus. E vai até a sua festa dia 10 de agosto. E nesses 40 dias você vai separar um lugarzinho da sua casa. Então prepare um altarzinho. Uma mesa. Um cantinho. Para que você possa fazer todos os dias a sua quaresma para Santa Filomena. Então escolha um lugarzinho da sua casa. E neste lugarzinho você vai colocar uma imagem de Santa Filomena. Pode ser uma imagem dessa forma. De gesso, de resina. Pode ser uma imagem assim. Ou se você não tiver. Pode ser uma estampa. Então por exemplo essa estampa aqui. Você pode. Se você tiver impressora imprimir. Se não você pode pedir para revelar. Nessas lojas de foto você pede para revelar uma foto. Se você tiver oportunidade pode colocar até um porta retrato. Pode colocar uma moldura. E aí você vai colocar neste altarzinho então. Uma imagem de Santa Filomena. E aí coloque uma vela. Porque toda vez que você for rezar. Você acende a vela. E durante esses 40 dias. Vá colocando flores. É um gesto piedoso. Pode ser num vazinho que você compra. No mercado. No floricultor. Pode ser flores que você encontra na rua. Coloque. Deposite aos pés de Santa Filomena. Durante esses 40 dias. É um gesto de piedade muito belo. Para a princesinha do céu. A princesinha merece o nosso melhor. E aí durante esses 40 dias. Você também vai oferecer um presente para ela. Uma penitência. Eu ofereço uma penitência para ela. Como pode ser essa penitência? De duas formas. Ou você pode. Fazer algo que você não gosta. Então durante esses 40 dias. Propor. Fazer algo que você não gosta. Ou então você pode. Tirar algo que você gosta. Ah então eu vou tirar um refrigerante. Vou tirar uma bíblia alcoólica. Vou tirar o pão. Vou tirar a doce. Vou tirar café. Vou tirar. Arroz. Enfim. Tire alguma coisa que você gosta. E assim. A gente vai oferecer um presente para ela. Unindo a nossa oração. A nossa penitência. Para a princesinha do céu. Então olha só. Como que é fácil. Faça um altarzinho. Coloque uma imagem. Pode ser qualquer imagem. Deixe uma vela para acender quando for fazer a oração. Leve flores. Ofereça uma penitência. E por fim. A oração. É a oração. Tem uma oração própria. Para cada um desses 40 dias. E essa oração é a mesma feita em 1830. Na Espanha. Então a gente vai seguir essa tradição. Seguir esse modelo. É a mesma oração que era feita no passado. Nós vamos continuar fazendo. E para cada um dos dias. Nós vamos acompanhando os dias que Santa Filomena esteve na prisão. São belíssimas as orações. As meditações sobre as virtudes de Santa Filomena. Durante esse período que ela esteve aprisionada. E essas orações você pode ter de duas maneiras. A primeira é através do livro Ídia Santa Filomena. Que é o livro mais completo dedicado a Santa Filomena que se tem no Brasil. Aqui você tem tudo da vida dela de acordo com as revelações que foram feitas. Tem sobre os sacramentais. Sobre o cordão. Sobre o azeite. As maneiras de honrar Santa Filomena. Muitas maneiras que nós temos de viver esta devoção. Muitos testemunhos para a gente ver o poder da princesinha do céu. E muitas e muitas orações. Além da quaresma. Consagrações. Muitas novenas. Tem também a oração para cada dia 10. De cada mês que é dedicada a ela. São muitas orações. Então tem 200 páginas do livro. Para que a gente fique apaixonado pela princesinha do céu. E queira viver cada vez mais a devoção. Aos que quiserem adquirir. Está com frete grátis. E envio imediato. www.salvemariasalvejose.com.br Essa é uma maneira. Então deixe o convite para quem quiser adquirir. E também presentear outras pessoas. Que você pode chamar para fazer essa devoção. E também tem a segunda opção. Que o importante é fazer a quaresma. Eu vou deixar aqui embaixo também o PDF. Para você baixar totalmente gratuito. Você entra, baixa. E você tem as orações. Se você quiser você pode fazer no seu próprio celular. Ou então você pode pedir para imprimir. Então dessas duas maneiras. Eu vi gente vendendo o arquivo. A gente conseguiu disponibilizar esse arquivo. E tem gente que está pegando e está vendendo. Não tem necessidade de vender. É gratuito para que possa chegar ao maior número possível de pessoas. E até por isso eu deixo aqui a sugestão. Quem puder baixar e compartilhar. Compartilhar nos grupos de WhatsApp. Compartilhar com familiares. Com amigos. O importante é chegar longe. Para que a gente possa fazer a maior quaresma que o Brasil já teve. Então se você puder baixar o arquivo. E compartilhar. Porque é gratuito e tem que ser gratuito a quaresma. Então vamos compartilhar. Vamos oferecer a maior quaresma que o Brasil já teve. Para Santa Filomena. Então se quiserem tem no livro. O link está aqui embaixo. Ou para os que quiserem tem o PDF. Aqui embaixo também na descrição do vídeo. E para encerrar. Eu deixo como sugestão também. Para quem quiser viver a devoção a Santa Filomena. Os sacramentais dela. Então o cordão e o azeite. E vem o postal. O apostolado de Santa Filomena. Aqui de São José do Rio Preto. Na capela de Santa Filomena. Produz. E eu vou deixar aí embaixo. O telefone do Fernando Maria. Se quiserem adquirir. Então mandem uma mensagem para o Fernando Maria. Que você pode adquirir o cordão. O azeite. E a estampa vem tudo no mesmo kit. Que vivamos a devoção a Santa Filomena. Compartilhe o vídeo. Para chegar mais e mais pessoas. E que façamos uma maravilhosa. A quaresma de Santa Filomena. Depois quem puder. Deixe os testemunhos das graças. Que foram alcançadas. Durante a quaresma aqui neste vídeo. Aceite fazer parte. Vai ser um convite. Que tenho certeza. Vai ser um período de muitas e muitas graças. Se você aceita. Deixe aqui embaixo. Vamos nos incentivar. A fazer a quaresma da princesinha. Salve Maria. Salve José. Santa Filomena. Rogai.